Bom dia, como você está? Que o seu coração possa estar protegido em Deus, sabendo que todos nós falhamos, mas Cristo está de braços abertos para nos perdoar sempre que nos arrependemos, por isso esta manhã não olhe para os seus erros, mas arrependa-se deles, não deixe que eles obstruam o seu caminho e a sua passagem para o futuro, Deus tem algo grandioso reservado para você, você precisa entender que Deus esta manhã, Ele quer desobstruir o teu caminho para você passar, Ele quer abrir as portas, escancarar, mas para isso arrependa-se, volte ao primeiro amor, não tenha medo de se render aos pés do Pai, porque Ele está te convidando para um novo tempo, uma nova vida e um novo começo. Hoje é quinta-feira, 19 de novembro de 2020, eu sou a Bispa Virgínia Arruda e eu trago para você a palavra do dia e para você que mora em Sorocaba, hoje eu espero você a partir das 20 horas na rua Saliba Mota 220, um grande evento de celebração ao nosso Deus ao lado da Academia Viva na margem do rio Sorocaba, eu espero você. Isaías 43, versículo 18 em diante diz assim, Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas, eis que farei uma coisa nova, eu venho falar para nós hoje sobre mudança, a mudança é uma palavra que realmente assusta todas as pessoas, é como se causasse em nós uma barreira mental e espiritual, a gente tem medo, porque parece que quando fala de mudança eu vou perder tudo, e eu vou começar de novo, é o que nós pensamos, especialmente quando já somos mais vividos, operamos mais a parte da memória do que a parte visionária do nosso cérebro, isso mantém a gente presos ao passado e não temos vontade de buscar um caminho novo e empolgante para a nossa vida, sabe? Existem quatro estações que trazem mudança no tempo, e mudanças também são imperativas em nossas vidas, nós precisamos entender que chega um momento que precisamos sair da nossa área de conforto para vivermos a mudança que Deus tem para a nossa vida. passamos o tempo todo pedindo, Jesus muda a minha história, Jesus abre portas, Jesus me dá um sinal, mas quando Ele começa a fazer, nós sentimos medo, aprenda que Deus requer mudanças para tirar a mim e a você do lugar de conforto em que nós estamos. nós precisamos viver as bênçãos do Senhor, mas Jacó, para que ele vivesse a promessa, ele teve que sair da sua terra. Abraão, para que vivesse a promessa, teve que sair do seu conforto. Moisés, para viver a promessa, ele teve que fugir por um tempo. A mudança nos causa medo, mas é necessário para o crescimento meu e seu. Quando a gente se arrepende dos nossos pecados, a nossa vida muda. E a palavra mudança significa transformar, tomar um rumo ou uma direção diferente. Muitas transformações estão acontecendo na minha e na sua vida. Nós precisamos estar prontos para vivermos o que Deus tem para nós. Então, eu quero começar a palavra do dia hoje dizendo, apronte-se para o futuro moldado por Deus e deixe que ele o mude de acordo com a sua vontade e o seu propósito. Sabe? Chega um momento da nossa vida que ela é como sapatos velhos. Sabe? Um sapato velho, ele tem aquele mau cheiro de chulé, né? Que todo mundo sente, menos o dono. Pois é, chega uma hora que a nossa vida está tão ali na mesma mesmice, na mesma história onde nós empurramos com a barriga há tanto tempo. Todo mundo já viu que precisa mudar. Só a gente não repara isso. Precisamos entender que nós temos sapatos novos, vindos de Deus para a nossa vida. Sapatos de fé para nos levar para o futuro do tamanho que Deus tem planejado para mim e para você. Ah, querido, eu sei que mudar não é fácil. Sabe, eu particularmente não gosto de mudança. Mas a gente não deve temê-las porque o Senhor, a Bíblia e as boas novas de Cristo são imutáveis. Elas são a base da nossa fé. Ainda que nossos métodos de comunicação e nossa cultura mudem, nós não podemos nos dar o luxo de deixarmos de acreditar em Deus. Aliás, isso nem seria um luxo, seria um desleixo, uma maneira de nós vivermos fracassados. porque com a fé nós agradamos ao Senhor. Sem ela não somos nada. Estou aqui essa manhã para convidar você para construir não somente uma simples casa espiritual, mas um grande edifício que Deus preparou para mim e para você. Existem degraus que nós vamos subir. Eu quero declarar que eu e você vamos conseguir chegar aonde Deus quer para a nossa vida. Mas o convite esta manhã é aceite a mudança ao invés de ter medo dela. A gente, às vezes, fica pensando se a mudança acontecer, como será que eu vou sobreviver? Será que eu vou dar conta de tudo isso? E é a hora de você ter uma visão renovada para a sua vida. É a hora de você lembrar que Deus não falha. É a hora de você lembrar que aquele que começou a boa obra, ele é fiel para ir até o fim. Sabe, todas as vezes que eu preciso mudar, eu também tenho medo. Mas a Bíblia diz que quando nós servimos a Deus, o medo não pode ser barreira, porque o verdadeiro amor lança fora todo medo. Então, esta manhã, peça ao Espírito Santo para encher o teu coração de coragem, de ousadia, ainda que a mudança seja desafiadora. Acredite, aquele que esteve com você no começo, que é Deus, estará no meio e também no fim. Ele nunca falha. Tem horas que nós pensamos, será que vamos conseguir? E eu quero te dizer, Deus tem o controle de todas as coisas. Ele está te levando para algo muito maior do que você planejou. É tempo de você deixar o medo de lado, seguir em frente, olhar para a grande caminhada que Deus preparou para você. e mesmo que suas pernas e pés estejam cansados, diga, Senhor, adestra os meus pés para a caminhada, adestra as minhas mãos para peleja, aguça a minha visão para que eu possa ver. Ele não vai desamparar você. Deus está trabalhando para que nós vivamos um futuro moldado por Ele. Posso te falar uma coisa? Vai dar tudo certo. Ou melhor, já deu tudo certo. Nós somos instrumentos do Senhor. Ele nos criou para cumprir o Seu propósito na nossa vida. O melhor dEle vai acontecer quando nós menos esperarmos. É um tempo de Deus nos surpreender. Levante a sua mão. Eu quero declarar em nome de Jesus mais uma vez. Deus vai te surpreender. No lugar de vergonha haverá dupla honra. Deus alargará a tua tenda. Deus testificará o teu coração à vontade dEle. E você não sentirá mais medo. É um tempo onde o Espírito Santo está te gerando. mas não como antes. Você crescerá, 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 crescerá até atingir o tamanho da árvore que Deus quer. Forte, robusta, produzindo frutos. E Ele vai olhar para você e vai te abençoar ainda mais. Porque Ele vai dizer bem-aventurado é você. Porque não teve medo do crescimento que eu te chamei. Não teve medo do chamado que eu te enviei. Não teve medo do que eu te chamei para ser. Por isso, eu alongo os teus galhos, fortaleço o teu caule e abranjo a tua raiz. O Senhor é com você. Muito mais do que você está pedindo ou pensando, Ele vai fazer. Nosso ato profético dessa manhã, colocar a mão sobre o nosso coração e dizer, Senhor, eu sou falho, eu sinto medo, mas me ajuda, segura nas minhas mãos, me fortalece dia a dia, me ensina qual é a tua vontade e que os meus pés possam trilhar os caminhos que tem para a minha vida. Diga, eu me rendo completamente em tuas mãos, que a tua vontade seja feita e que todas as mudanças que o Senhor tem para a minha vida possam acontecer. Gera em mim coragem. Eu estou disposto a ser o que o Senhor quer que eu seja. Ajude-me a crescer e a frutificar ainda mais fé por onde eu passar em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Não esqueça, dia 28 de novembro, uma grande live no meu canal do YouTube a partir das 20 horas. Eu vou orar com você, ministrar a palavra. Teremos um momento de louvor e nós teremos ato profético ao vivo. Que o Senhor te abençoe e que o Senhor te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre você e te dê a paz. Amanhã, se o Senhor deixar, eu volto na palavra do dia. Amém. 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 O que é isso?